E o programa Ronda Gerais está chegando aqui na Unimes, olha eu estou aqui do lado do Luan Santana, garoto propaganda, e nós vamos mostrar todas as novidades que tem por aqui. Então eu converso agora com Sara Malveira, que é o marketing aqui da Unimes. Primeiro conta pra gente há quanto tempo que a Unimes está em Montes Claro. Então, a Unimes está em Montes Claro já há 12 anos, e estamos com este polo aqui estendendo também em Pirapora, Janaúba, Januária, Guanambi, Urucuia. Nesses polos estamos então com a Faculdade EAD totalmente virtual, onde temos cursos, muitos cursos em opção, e temos também as pós, a partir de R$ 135. É um polo concreto, todo reconhecido pelo MEC. A Unimes está com novidades em Educação Física Bacharel, Educação Física Licenciatura, Arquitetura e Urbanismo, Biblioteconomia. Você que quer fazer a sua segunda licenciatura, agora é apenas em 12 meses. Então, o telefone fixo é 3221-0809-9198-2883 ou 9961-8184. E lembrando que esse semestre temos ainda o vestibular até o dia 30. Vem pra Unimes, venha! Música Música